155 na primeira puxada A moto parece que tá fazendo barulho diferente, rapaziada Você acerta o barulho e a hora que você vai ver, dá outro BO, mano Salve, salve, rapaziada Começando mais um vídeozão Sejam todos muito bem-vindos Meus parceiros, como vocês estão vendo aí Estamos na rodovia E vocês até já sabem o que nós viemos fazer, né rapaziada Depois de ter achado aquele tufo de pelo No carburador do varetão Fizemos mais uns trampos no carburador Como vocês viram no vídeo passado, rapaziada Hoje vamos testar a moto na rodovia E vamos ver se a gente, enfim, conseguiu resolver o problema da moto, tá rapaziada Falhando, cortando, pipocando E mano, que bagulho louco, rapaziada Se for realmente esse o problema da moto, mano Como que pode, né Já tava ficando louco, rapaziada Mexendo em tudo, mexendo em tudo na moto E nada resolvia, tá ligado Mas enfim, rapaziada Graças a Deus aí conseguimos achar Esse detalhezinho Desses pelos que tava ali, tipo, tampando a entrada De combustível do carburador E agora bora testar, rapaziada Vamos dar uma aceleradinha na rodovia Eu não vou acelerar muito forte, meus parceiros Por quê, galera? A moto tá em fase de amaciamento, tá ligado Então eu não posso sair enrolando o cabo Destruindo tudo Eu posso enrolar o cabo, tá, rapaziada Mas com limite, tá, meus parceiros Pra não tá destruindo o motor Pra não tá danificando Superaquecendo as coisas Mas bora de marcha, rapaziada Eu acho que vai dar bom, meus parceiros Já comenta aqui no começo do vídeo Será que vai dar bom? Eu acho que vai Bora de marcha Aqui tá nosso varetão OHC 250 cilindrada E tomara que a gente tenha resolvido o problema dessa moto, rapaziada Como eu falei pra vocês Estamos aqui na rodoviazinha Aquele mesmo lugar que a moto sempre dá problema, tá, rapaziada Mano, dentro da cidade a moto não dá problema Ela só aparece esse problema de ficar cortando Falhando na rodovia, tá Mas eu acho que a gente conseguiu descobrir E fizemos mais aquele trampinho do carburador Então eu acho que vai dar bom demais Meus parceiros, ó Vim até com o GPS pra gente ver a velocidade E acompanhar certinho Mas como eu falei O foco do vídeo não é top speed, tá, rapaziada Vou dar o start aqui, ó O foco do vídeo não é top speed, tá, meus parceiros? É ver se a gente conseguiu resolver o problema Mudei o ângulo da GoPro também Vi uma galera falando que a imagem estava muito fechada Abri um pouquinho mais a imagem Tomara que vocês gostem E se não gostar é só deixar nos comentários Que a gente volta pro outro ângulo também Já coloquei um retrovisorzinho de BMW 90 graus rebaixado, rapaziada E tirei aquele Mini Porque o Mini com muito vento, rapaziada Ele ficava atrapalhando Ficava fechando, tá ligado? E esse não vai fechar Mas já falei demais Bora de marcha Bora testar Ô, varetão Eu dei uma abrida um pouco mais na imagem, família Porque eu vi uma galera comentando Que a imagem estava muito fechada, tá ligado? Mas é isso, meus parceiros Vamos reiniciar o GPS aqui Que faz hora que ele está ligado aqui Eu estava gravando e marcha Vamos lá Zerado, meus parceiros E bora de marcha, né, família? Vamos ver o que vai dar, rapaziada Tomara que resolva 155 na primeira puxadinha aqui, rapaziada Ih, já Deu bem a hora que eu dei a mão, rapaziada Mas acelerando não deu BO, não Ó, com meia mão Tá dando um BOzinho, família, ó Mas a hora que eu acelero, não Com meia mão tá falhando, rapaziada Que bagulho louco, meus parceiros Já pipocou, meus parceiros Impocando, atirando Mano Ó Galera, que bagulho louco Ah, meus parceiros Quando você acha que você descobre o BO O que acontece, meus parceiros Que estranho, mano Ganar deira Ganar deira Atirando Rapaziada, tô de quinta marcha aqui, ó Cabe enrolado, falindo, tá ligado? De repente a moto começa a falhar e cortar nos terceiros Eu não sei o que falar pra vocês, rapaziada De bagulho louco Eu tinha certeza que a gente ia resolver o problema da moto agora, família Bota nos tiros, família Desanimei, hein, rapaziada Ô, você é louco, eu não gosto de desanimar não, família Mas deu uma desanimadinha, meus parceiros Ó, na hora que volta a mão dá uma segurada 160 e não vai mais, rapaziada A moto, ó Cara, que bagulho louco, meus parceiros Que bagulho louco, família A moto parece que tá fazendo barulho diferente, rapaziada Deixa eu parar aqui, meus parceiros A moto começou a fazer um barulho estranho, mano Ah, rapaziada, ó Ah, meus parceiros Falar pra vocês, mano Caiu a porca do escapamento, família Olha isso aí Tá desanimando, hein, rapaziada Sem maldade, meus parceiros Tá desanimando, mano O que que acontece com essa moto, rapaziada Você acerta um bagulho E a hora que você vai ver, dá outro B.O., mano Meus parceiros Vamos meter o pé assim mesmo Com a moto vazando com pressão Mano, eu não sei nem o que falar pra vocês, família Essa moto aqui, cada hora, é um B.O., mano Bem que os caras da M.J. falou, tá ligado O Júnior falou Maica, essa moto Eita, desida, mano Ô, cês tá doido, meus parceiros Cada hora é um B.O., mano Agora, será que a moto tava falhando, rapaziada Por causa da porca do escapamento, mano Será que é isso? Vamos ter que colocar As porca ali e sair e testar de novo, né, família Vamos ver o que vai acontecer Ah, rapaziada Cês tá doido Ó, mas quando tira a mão, rapaziada A moto ainda tá falhando, tá ligado Ó, tira a mão e segura a mão num ponto só A moto ainda tá, ó É, meus parceiros O bagulho é louco, rapaziada O bagulho é louco Estranho é isso aqui, rapaziada Ó, a moto falha, cê tira a mão Aí cê acelera A moto vai Daqui a pouco ela começa a falhar novamente, tá ligado É sintoma de carburador Ó, começou a falhar Tirou a mão Ó Parece Cuba secando, família Parece Cuba secando O estranho é que quando tava com a sonda A moto tava com a mistura gorda Tava gorda, tava boa, tá ligado Não tem como o bagulho azedar o pé do frango assim De uma hora pra outra, entendeu Rapaziada Tá lá pra vocês, mano Não sei nem se eu vou postar esse vídeo Não sei nem se eu vou postar esse vídeo Desanima demais, tá ligado Olha isso Que carroça, meus parceiros Cês tá doido, mano Ó, tava tão animado com o bagulho, família Tava tão animado Falei, mano Agora quem mais descobriu esse POzinho Vamos acelerar a moto Vai dar bom, tá ligado Mas Não foi dessa vez, meus parceiros Infelizmente Não foi dessa vez Galera É isso Não sei se eu vou postar esse vídeo aqui Porque eu tô cansado de ficar Gostando coisa ruim, tá ligado Nada resolve Nada resolve Nada resolve É isso, família Aqui é a Lissalva geral, rapaziada Fica todo mundo com Deus aí Até amanhã Até o próximo vídeo Deixa nos comentários aí Se vocês gostaram do ângulo de visão Se ficou bom Se ficou ruim também A gente já para de De postar assim Lembrou? É nóis, família Tamo junto Tchau 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 Tchau